Essa tela era a mente de caixeira aí é na próxima coleção. Pô, meu aluno, mano. Esse cara é um aluno gringo, meu. Não vai jogar regional? Imagina se você está falando da regional de São Paulo, né? Cara, assim... Talvez não, cara. Não sei. Vai ser nesse formato que, para mim, não é muito relevante. Então... É, o Tubby está jogando de Mikanko. Eu sabia disso. Está aberto, todo mundo. Minha vida. Ah, a gente cata um malho ou cheirinho? Cheirinho, né? Se eu errar aqui, eu consigo dar malho. Agora está uma shifter. Não. Não hoje. É uma shifter aí. Caralho, mano. A shifter é sacanagem, cara. Um, dois, três. A shifter é sacanagem. Aqui. Eu vou... Eu vou assumir que eu estou cego. Eu vou pegar a Sunlick. É porque se você sabe que é o outro deck lá, você pega a metanoise. Mas eu vou jogar no cego aqui e pegar ela. Vai que é um Flandra, alguma coisa assim. Tá? Esse é o argumento aqui. Tá bom, gente? E isso aqui... Na real, eu vou pegar as duas, né? Agora, quanto bem. Aqui eu vou me laço. É, eu vou fazer de perto da mão. Quer dizer, talvez eu não faça de perto da mão, né? Vamos ver. Talvez eu estou me negando aqui, né? Mano, essa aqui de causa, ela nunca mais passa, cara. É criminoso o que aconteceu com a crítica de Carlos. A introdução de Impan veio a essas coisas. Tá. Ops. 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 Vou fazer um garura aqui. Ops. Ops. Eu acho que eu vou fazer um garura. Que é esse garura que vai me levar para a Springer. Acho que é isso. Eu tenho como fazer Elf e depois a Springer. Tá sem x esse deck. Calma que eu tenho que dar uma pensada aqui, galera. Eu tenho que trazer esse garura. Aí eu posso fazer Elfo. Não dá, né? Eu não consigo manter um Murly no Grave. Eu não consigo, né? Eu consigo fazer Elfo aqui. Depois de fazer Springer. Aí do Elfo trago o Murly. Eu quero passar com a minha última interação com o Rucalus. Então eu acho que eu posso fazer, né? Eu posso fazer aqui. Aí faz Elfo. O Elfo volta. Com a Murly. Eu pego a Murly e o Kit Carlos. E faço Springer. Porque eu tenho que botar o Kit Carlos no Grave. Porque eu tenho que fazer o Carlos com ele. A alternativa seria. Eu não usar o Kit Carlos. Eu usar a Sheeran. Manter o Kit Carlos na mesa para a Sunny. Que talvez seja melhor. E aí eu passo de Dracospelia ao invés disso. Acho que isso é melhor. Tá. Então isso aqui sempre acontece. Essa aqui de Carlos está negada. Aí agora eu posso fazer o Springer. Aí eu posso fazer o Springer aqui ou aqui. Se eu fizer aqui é porque eu quero fazer um Rucalus. Se eu fizer aqui eu faço um Dracospelia. Vamos pensar. Eu acho que o Rucalus é melhor. Eu acho que vale a pena eu te fazer isso aqui. Não tem jeito. Eu acabo fazendo o Dracospelia no outro turno. Acho que a jogada foi boa. Na medida do possível. Eu tomei um Pan nesse. O Rucalus ele tem um puta efeito mano. Porque se for. Porque se for Caxira. O Rucalus é melhor. Porque o Rucalus ele nega. Ele nega a papaya lá. Sei lá o nome daquela merda. Se eu tomar o Lava Golem nesse campo é melhor também. Sei lá. Sei lá. É isso aí. É isso aí. Eu acho que foi bom. Ainda mantive isso aqui no Grave. Então eventualmente eu vou dar um Elf aqui. Eu acho que eu não nego isso não. Eu deixo para negar a papaya. Deixa eu dar um think aqui para ele. Tá. Deixa eu pensar. É porque. Talvez aconteça alguma coisa com o Rucalus. Até o. Porque assim. Eu poderia segurar. Esse Ashe. E aí eu posso tomar tal antes. Sim. Minha vontade de dar Ashe nessa merda. Mas assim. É porque o Rucalus. O Rucalus pode negar a Burf. Alguém sabe? O Rucalus pode negar a Burf. Se a Burf. Não é a ativação da Burf. É o efeito da Burf. Dei poder. Sei lá. Não foi em Deus. Se eu tomar tal antes. É catastrófico. Ai. Aqui. Eu posso. Se ele der um banish aqui. Meio que foda-se. Ele vai tirar o meu Extra. Provavelmente vai tirar o meu. Kaleido. Ou uma Dracospelia. Se eu não negar com a Sonic. Tá. Deixou ele. Não deu Chain. Estranho. What the fuck. Ah não. Puta merda. Cara. É qualquer carta. Moxa. Errei essa bosta. Cara. Ah. Mas eu. Ele não deu em nenhum momento. Ele poderia ter dado aqui na resolução. Eu sei que eu não enchei. Foi muito ruim essa melada da Mavi. Ai. Que merda. Essa melada foi. Uma bosta. Eu acho que eu nego isso aqui. Eu não nego. Nego. E vi o cheirinho. Tento entregar essa porra. Criticá-los. Porra. Foi muito ruim. Tem errado isso. E aí. E aí. E aí. E aí. Tá bom. Tá. É sendo segundo contra tier. No tier não. Contra Caxeira. Vamos testar isso. Ah. Vamos deixar isso. Vamos deixar isso. Por menos um disso. Sei lá. Acho que essa aqui. Talvez seria melhor. Já sei mesmo. E virou a crescer. Não sei. Eu tô só testando a carta. Não usei nenhuma vez. Vamos ver isso agora. Vamos tomar Shifter. Valeu, Marcos. Obrigado. Essa rave aqui. Porque a consistência caiu um pouco, né? Sem os estilos nesse deck. Ah. Não faz isso comigo, não. Aí é foda, cara. Caralho, mano. Eu tenho um negócio com esse deck, cara. É muito efeito, cara. Essas porra de assistir, cara. Se os filhos da puta acertam 400 efeitos. É todos. Vocês estão vendo? Vocês estão testemunhando, né? Dessa minha tristeza, cara. Que eu jogava esse deck, cara. Eu jogo infeliz com o Tiger, cara. Eu detesto essa dinâmica. E esse, caralho. Acertei em nada, cara. Vai tomar no cu, cara. Tô testando esse deck, ô. Vai tirar o Zeus aí, ô. É sempre o Zeus ou outro amigo aqui. Esse, falei, exatamente ele que eu queria falar. Por isso que eu fico pensando se não vai botar duas merda dessa, cara. Então, ele já tem a papaya, pelo visto, né? Vai dar o Risenheart, vai fazer o Shangri-La. Vai dar o Risenheart, vai banhar trap. O N3 do topo. Vai dar o Risenheart. E aí? Vamos lá. 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 Deu. Deu mesmo. Eu fiz merda aqui. Eu devia ter... Esse aqui nega seu efeito ativado, né? Puta que pariu. Porque agora ele pode fazer o Arise, né? Eu tinha que ter esperado um pouco mais do Nibiru, eu entendi. Foi, foi isso. Porque agora ele vai dar um pouco mais do Nibiru. Ele vai dar um pouco mais do Nibiru. Mas eu tenho campo, né? Eu posso dar campo a taco. Não tá tão horroroso assim. Ele tem 3 na mão, né? Essa aqui é pica, mano. Eu tinha que ter um pouco mais do Nibiru. Eu tinha que ter deixado ele comentar o especial summon desse campo da Dunibiru em tudo. Eu acho que era isso que eu tinha que ter feito. Que agora ele vai botar o 3000 aí em cima. É. Hummm... Não. Se defendriu, né? Se defendriu, né? Essa aqui já tava... Essa aqui já tava... É, outra opção era fazer o que você falou aí, né? Eu podia ter feito o Rucallus aqui, né? Se eu fizesse o Rucallus, eu teria que mandar ele mesmo. Cara, que porra é essa, mano? É... É óbvio que... Deus nunca ia me dar uma carta usável depois de errar uma pequena coisa. Nunca. Eu ia merecer... Uma carta que preste... Entender errado. É assim, mano. A regra é clara. Cometer um pequeno deslize, você... É ok. É um 50-50, né? É o famoso, né? Caralho, eu perdi o jogo, é real, mano. É real, mano. Eu vou perder esse 50-50 aqui. Tomei a carta do anime, cara. Cara, eu tô muito triste, cara. Tipo assim, eu não tinha nem dúvida que eu ia perder essa carta, tá ligado? Tipo assim, eu não tinha nem... Não era nenhuma questão se eu ia perder essa carta, não. Era óbvio que eu ia perder ela. Mas tipo... É banida. Essa porra trilha. É... 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 É, cara... Eu perdi o 50-50 aqui, já era. Foi punido, mano. Pune dança. Mas essa carta, ela é bem usada no oxigênio. Vocês não devem ter reparado, mas... Vocês estão falando como se fosse meme, mas não é meme não, cara. Vou explicar pra vocês. É que o que que rola aqui é que... Ele pode dar essa Light Force Word com a raiz na mesa. Aí ele tira uma carta aleatória da mão e depois ele equipa ela. Então eu nunca pego ela de volta, entendeu? Ah, perdi. Eu cometi alguns erros aqui. Aí, obviamente, eu perdi os 50-50. Perdi o top deck. Perdi todos os flips que eu tinha pra perder. Mas tipo... Bem feito. É... Tá. Eu quero testar o... O Google. É, essa era pra ter ganho. Se eu tivesse dado Nibiru mais pra frente... Mas é isso. Eu tô jogando pra aprender, entendeu? O importante é isso. O importante é... Ir jogando e percebendo as coisas. É ruim quando não percebe, mano. Aí quando tu joga, joga, joga. Não percebe porra nenhuma. Tu se fudeu inteiro. Tchau. Se eu tomar um shifter é horrível Se eu tomar um shifter é tipo desesperador Caralho, mano Eu tô É mole, é contigo mesmo Quantas de shifter esse cara tem? Pra tá fincando aqui Um Dois Cara, esse deck é muito babaca, cara Eu fico revoltado às vezes, cara Tipo assim, tu vai É isso que me irrita nesse deck Às vezes tu vai e acerta dois efeitos, às vezes você não faz nada É muito Sabe? É foda, cara Não, a Minolada foi boa, gente Foi ótimo Que vocês estão falando, B Um reino, dois Caxeira Tem outro efeito, cara Peço perdão Eu já triguei nada Já triguei nada Deus do céu Quando eu humilo ela, é só duas Então eu vou jogar um cheirinho Eu joguei uma Ravnus aqui, né Cara, eu fico muito incomodado que eu não posso fazer multidrago nesse deck Tá, vamos pensar Pra onde eu quero ir? Alguém fez barulho Valeu, o Drake God Valeu O que eu queria mesmo era fazer bagusca Mas Eu acho que não vai rolar Dá muito trabalho fazer essa bagusca Eu acho que eu vou criticar os crime Caos Então eu não trigo os dois aqui agora Eu trigo um só Barulho Valeu, Léo Tamo junto Obrigado, hein Vou ter que ir pra crime Logo Eu tenho que triguei só um deles Eu não vou triguei os dois Vou pra kit A segunda fusão vai pra algum lugar Eu posso fazer uma kit Valeu Fahrenheit Fahrenheit, mano Não sei o seu de novo Fahrenheit É porque assim Eu preciso entender Pra onde eu quero ir Pra saber se eu trigo os dois, mano Porque eu também posso fazer Caleido Me matar poca no campo Um, dois Três E aí eu consigo buscar mais uma tramp Que merda, mano Valeu, Pedro Vocês estão gostando desse jogo, hein Valeu Vou trigar só essa porra mesmo Vou trigar a Havid, né Então bota um Havid Mas que a gente causa aqui Não, acho que o TX não vai cair não, gente Eu só tô testando Essa é a versão nova, né Do Deca Então Ah, eu posso pegar esse cheirinho Fazer bagusca Quer dizer Agora eu não posso fazer nada Mas assim Era possível Tá, tudo bem Beleza Vou trigar o 2 A gente de trap Mas não parece que não aconteceu nada Que tech idiota, cara Tá Eu consigo fazer o que aqui Eu tenho Eu tenho sprint disponível Meu sprint é aqui Esse aqui tá negado Meu sprint tem que ser esse Mas alguém Se for esse Eu tenho que pensar pra quem esse sprint é Se meu sprint for pra Pra Eu quero pegar Eu quero pegar trap Eu acho que eu quero pegar o crime aqui Eu posso fazer Inclusive Elf Dan Sprint Que eu baralho Esses três Mantém Esse aqui Talvez Esse aqui tá na zona Caralho Eu tinha que ter passado isso Desenho esmanish Ups Tá Tudo bem Eu vou jogar dessa De qualquer jeito Caralho Mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá Deixa eu pensar agora É Eu só triguei Só triguei a ravenish Eu tenho isso aqui Que eu posso dar Special effect Tento acertar algo Acho que compensa Saber Se eu errar O que acontece Se eu errar Perfeito Errei É uma merda Caralho Mano Ele tá sangrando Carta Cara Acho que compensa Cara Se eu me lá Três Eu tenho Quanto Eu tenho Duas cheirinhas Duas Duas Eu já triguei a ravenish Duas Cheirinhas Duas Malhes Duas Cheirinhas Duas Malhes Dois Screens Duas Cheirinhas Duas Malhes Duas Screens Duas Cheirinhas Duas Malhes Duas Screens Tem Crime Não Tem Tem Um Sully Não Sully Que já Triguei Crime Pega Isso Me Relevante Seis Car Não Tem Rank 7 Nesse Nesse Se tivesse Dá Pra Fazer Mas Eu Acho Que Eu Prefiro Matou Fin Vou Dar Essa Merda Se acertar É Muito Bom Se acertar Alguma Coisa Merlin Já Triguei Não Eu Não Triguei Merlin Não É Eu Posso Fazer Vocalos Essa Opção 1 Posso Fazer Alguma Coisa Com Meu Grave No Caso Seria Um Garura Eu Poderia Poupar O Criticá Luz Com Essa Porra Mas Eu Não Iria Pra Muito Lugar Não Só Se acertasse Necessariamente Bicho Ser Psíquico Pago É Tipo O Refé Dele É Bizarro Sei Mas Os Atributos Dele São Todos Horribles Psíquico Água Level 7 É É Deixa eu Fazer Só um Calo Só Tem Três Cartas Só No Mila Três No Tornou Dele Mais Não A Seis Não É Só Por El Acho Me Sinto Bem Pelado Às Vezes Cara Se ele baixar Qualquer Coisa Eu vou Dar Veio Não É Isso Qualquer Carta De Go Se o Carta De Go Falou Efeito Eu Vou Dar Negócio Né Eu Dar Ravni Junto Acho Que Doa Né É Porque Eu não Tenho Interesse Em Matar Esse Unicórnio Né Isso É Doideira Mano Porque Tipo Assim Eu Tenho Fenrir Eu Poderia Dar Nesse Unicórnio Mas Acho Que Não Vale A Pena Inclusive Acho que Ele vai Bater Primeiro Não É Acho que Ele nem Ativa Essa Porra Isso é meio estranho Que dinâmica Esquisita Cara Porque O bicho Dele Tá Mais Forte Que O meu Tá Deixa Eu Dar Uma Fincada Aqui Porque Aqui Percebe Como é Quisito Tipo Assim Eu Dou Veily Dou Ravnis Aí Eu Mantenho O bicho Aqui Meu Ferri Só Morre Tá Ligado Esse Ferri É De Papel Ele Só É Atacado E Sai Da Frente Tá Eu Acho Que Esse Bicho Vai Tomar Viva Agora Se Eu Vou Dar Ravnis Junto Acho Que Sim Não Tem Muito Por Que Eu Não Dar Essa Ravnis Esse Aqui Tá Segurando A Papaya Pelo Menos Eu Peguei Follow Aqui É Qualquer Carta Ou É Só Monstro Não Tô Lembrando Monstro Cara Eu Tenho Algum Interesse De Dar Elf Agora Cara Isso É Muito Estranho Eu Não Posso Matar Esse Monstro Que Vai Tomar No Cu Cara Porque Se Eu Matar Esse Monstro Eu Abro Para Fenri Mano Não Faz Sentido Isso Aqui Tá Segurando Papaya Calma Ele Tá Mais Forte Que Meu Carlos Não Nunca Eu Tenho Perder Isso Aqui Só Triga Quando Shangri Lá Então É Ok Aqui Mano Se Ele Fala Battle Phase E Resolver Bater No Meu Elf O Unicórnio Vive Se Ele Tentar Falar Battle Isso Aqui Muda As Coisas Isso Aqui Muda As Coisas É Minha Nossa Senhora Esse Talos Tá Vamos Lá Calma Eu Tenho Que Dar Elf Mas Não Tem Como Eu Tenho Que Dar Elf Para Trazer O Marley Caralho Essa Talvez Foi Boa Caralho Tá Eu Tomei Tris Gente Trap Estava Meu Deus Do Céu Tá Eu Preciso Certo Alguma Coisa Você Marley Marley Dá Teu Jeito É Deve ser o Finri Mesmo Marley Dá Teu Jeito Dá Teus Pulo Será Que Ele Pode Teivar Esse Finri Pois É Eu Acho Que Ele Vai Perguntar O Finri Tava Do Meu Lado Se Eu Desse Fenri Depois Do Unicórnio Se Tivesse O Fenri Dele Ele Podia Baixar Porque A Mesa Tá Vazia Mas Era Melhor Contra Tal Antes Mas Era Pior Contra Fenri Então Assim Não Sei Mano Será Que Dá Pra Dar É Em chat Alguém Sabe Ele Pode Enri Se Você Já Tiver Usado Porque Ele É Hard Eu Não Dei Fenri Ainda Não Dá Pra Chamar Juiz Esse Aqui É Jogo An Hunk Ele Pode Dar Né Eu Não Ativei Fenri Ele Quer Saber Se O Fenri Consegue Trigar Pela Trigação Do Elf Entendeu Porque Eu Dei O Elf Ele Tava Aqui Ele Foi Pra Lá Entendeu Não Não Vou Mudar Mas A Quando Descord Declare Declare Eu Acho Que Ele Não Precisava Estar Lá Ele Da Target Aí Eu Perdi O Campo É Verdade Vou Perder O Campo Mesmo Rapaz Eu Acho Que Deu Zebra Aqui Se Esse Marley Errar Essa Brincadeira Então Eu Não Sei se Você Sabe Mas Esse Aqui Não É Errar Meu Deus Do Céu Eu Sinei Três Efeitos Não Sinei O que Eu Faço Isso Definitivamente Não Errar Eu Certei Três Efeitos Pelo Amor De Deus Tá Eu Vou Ativar Todos Deus É Um Tempo Todo É Um Dois Ah Pera Eu Vou Ativar Esse Metanoise Não Acho Que Metanoise Eu Ativo Não Ah Que Sem Graça Não Vou Dar Full Vale Vale Valeu Luiz Obrigado Porque Eu Vou Usar Aqui Aqui E Aqui Pra Dar O Shuffle Aqui Aqui E Adiciono Pra Mão E Pergun Da Mesa Eu Posso Fazer Isso Também Eu Posso Abrir Mão Dessa Dessa Pra Adicionar Um Cheirinho Pra Mão Porque Eu Vou Adicionar Esse Amigo Pra Mão Que Eu Posso Usar Aqui Aqui Sei Lá Mano É Dois Ativamento A Nós Três Sulic Então A Sulic Vai Adicionar A Caxeira Que Eu Não De Feito A Meta Mas Vai Adicionar A Cheirinho Esse Amigo Vai Ser Você 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 Botão 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 Defesa Atract Sai Lota Do Flash Caralho Essa Milada Foi Completamente Insano Completamente Desequilibrado E Aí Ela Segura Última Carta Legal Caus Bus It Ops Agora Pagliar E Play Vamos lá.